Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, quem me acompanha aqui, quem tem pelo menos uns três meses no canal, sabe bem que eu sou um defensor ferrenho dos jovens, seja no time titular, seja no time reserva. Para mim o Atlético é um clube que tem que aproveitar o máximo possível a base que tem, a prospecção que faz, porque se a gente olhar para o time sub-17 do Atlético, tem talento para cacete. Se a gente olhar para o sub-20 do Atlético, tem talento para cacete. Se a gente olhar para os jogadores emprestados do Atlético, tem talento para cacete. Se você olhar para os jovens que estão na equipe principal, tem talento para cacete. Então entendo que precisa ter calma, precisa fazer uma boa transição, precisa ser algo que precisa ser muito bem trabalhado. É um difícil de você promover um jovem e fazer ele virar uma peça importante. Mas, cara, ver histórias de jogadores, ver jogadores que sonharam com oportunidades, recebendo essas oportunidades, ver grandes campanhas no sub-17, ver grandes campanhas no sub-20, ver grandes campanhas dos jogadores que estão emprestados e podem voltar a dar uma resposta. Tudo isso me emociona e faz eu querer cada vez mais trabalhar com o futebol, ter o futebol como minha vida. O futebol é o epicentro da minha vida. É o meu lazer, é o meu trabalho, é o que eu gosto, é o que eu amo. E muito parte dessa relação de ver garotos mudando de vida, ver jovens conseguindo despontar e oferecer para a sua família e algo que eles nunca poderiam oferecer caso não fosse o futebol. Então, além do lado técnico, além do lado do jogo, eu acho que tem um lado humano muito forte. Mas também existem os medalhões. E vocês viram aqui na thumb e na capa, que... Na thumb e na capa é a mesma coisa. Na thumb e no título, que agora o assunto são os medalhões, tanto de Grêmio quanto de Atlético, porque eu acho que são dois times que aproveitam bem seus medalhões, mas depende também. Não é 100% bem. E a gente precisa falar sobre isso, já que vamos enfrentar o Grêmio no final de semana. E eu peço, deixe um like aqui. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Todo dia tem conteúdo, rapaziada. Não perde essa oportunidade de ter diariamente 5 conteúdos falando sobre o Atlético aí no seu YouTube. É só se inscrever, é de graça. Quem quiser ajudar pode virar membro também, que eu não vou reclamar, não. A ajuda financeira sempre é bem-vinda. Mas vamos lá. Primeiro falando do Atlético. O Atlético, naturalmente, tem seus jogadores mais experientes. E acho que dá para dividir os jogadores mais experientes que vêm rendendo e os que não vêm rendendo. Porque, por exemplo, o Santos é um jogador mais experiente. A gente tem algo para falar do Santos? Vem fazendo um campeonato muito bom, um dos goleiros com mais defesas na competição. Tiago Heleno. Acaba de vir um jogo maravilhoso, Tiago Heleno. É um dos jogadores mais experientes do grupo. Mas não tem o que a gente falar do Tiago Heleno. Próprio o Jonathan. O Jonathan foi um cara aqui que quem acompanha o canal há mais tempo ainda sabe que eu recritiquei muito o Jonathan e já duvidei da capacidade dele de permanecer no clube. Mas o trabalho do autor é tão bom, mas tão bom que ele criou um mecanismo possível para o Jonathan não ser um lateral, não ficar tão exposto e ajudar muito no meio-campo. Então, também, só elogios ao Jonathan. Então, o Atlético tem ali, principalmente no sistema defensivo, interessante a gente perceber isso, que são os jogadores mais experientes. Mais experientes, por exemplo, com o Micão, com o Carinzinho, que são os jogadores que têm uma vivência no futebol, mas acho que não podem ser considerados medalhões ainda. Beleza, a gente olha para o Atlético. Os caras que estão rendendo. Agora, os caras que não estão rendendo. Lúcio, que está até machucado, mas me deu uma mínima resposta na temporada. Cara, pode já pensar no cargo ali para dar para o lúcio. Não acho que tenha que permanecer como jogador do clube. Tem que permanecer no clube. Como jogador do clube, acho que não. Acho que também a gente precisa reavaliar o Márcio Azevedo. Sabendo que o Nicolas volta, sabendo que tem o Raimundo muito bem na base, acho que dá para dar uma pensada. Márcio Azevedo, qual vai ser? O Walter não é um medalhão de idade, mas é um medalhão de alma também. Para mim, pode ir embora do clube. E eu acho que tem um caso mais polêmico, que é o Jadson. O Jadson tem muita gente que defende. E eu não vou negar que ele fez bons jogos ali, principalmente contra Vasco Internacional. Não acho que o Jadson seja um cara descartável ou assim. Manteria para o Campeonato Paranaense. Mas só também. Acho que o Jadson teve mais atuações discretas para ruins do que boas atuações, sabe? E isso faz eu pensar. Pô, o Jadson para a próxima temporada. Não estou falando dessa temporada, mas para a próxima temporada. Se continuar com o elenco principal. Vai tirar o espaço de um Denny, que vem de uma boa temporada na Chape. Vai tirar o espaço de um Jajá, que pode jogar ali como playmaker. Vai tirar o espaço de um Pedrinho, que pode jogar ali como playmaker. Playmaker é um segundo atacante que flutua. É um gerador de jogo, sabe? Será que o Jadson joga tanto ao ponto de tirar o espaço desses jogadores que tem tanto talento ali numa posição que já é super disputada por ter o Icão? Eu sei do Transferban. Óbvio que eu sei do Transferban. Mas mesmo assim, entendendo toda a relação de Atlético e Jadson, todo o carinho, toda a influência que o Jadson tem no vestiário, eu deixaria o Jadson só até o Campeonato Estadual. Mas entendo também que ele teve bons momentos nessa volta ao Atlético, nesse retorno ao Atlético. Mas eu acho que não vale o preço da gente tirar os minutos dos jogos. É um ponto. Então a gente viu que em alguns momentos vale ter um jogador mais experiente. Por exemplo, o Jonathan dá conta do Ricardo o suficiente pra gente manter um Kelvin na reserva. Fato. O Thiago Heleno dá conta o suficiente pra gente manter um Lucas Halter na reserva, ou o Edu na reserva, ou o Patrick na reserva. Fato. O Santos nem se fala em relação ao Bento. Mas o Jadson, o Márcio Azevedo, o Lúcio, é pra se pensar. O Walter, então, eu acho que não tem nem mais de água. Sabe? Então é importante que você tenha jogadores assim. É importante no vestiário. É importante pela vivência que esses caras fizeram no futebol. O Jonathan já jogou na Inter de Milão. O Jadson já jogou, já fez gol de título de UEFA Europa League. Já jogou a Liga dos Campeões. É muito legal ter esses caras ali. O Lúcio nem se fala. Um dos caras mais vencedores da história do futebol. Mas existe um preço. É o famoso, mas depende, sabe? Mas depende se o time for jogar pro Jadson não ter que voltar pra marcar. Porque no jogo contra o Inter mesmo, o Jonathan deu expor no Jadson porque não voltou na cobertura. Mas depende se o contexto vai favorecer. Mas depende se não tiver muita lesão. Eu acho que a gente tem que aniquilar completamente o mais depende, a porcentagem de erro. A gente já falou isso recentemente. Melhor do que acertar é não errar. E esses jogadores mais velhos que já caminham pra sua fase final de carreira ter uma porcentagem de erro muito grande. E até por isso eu vou citar o Grêmio. O Grêmio vê o Michael sendo o dono do meio campo, mas não conseguindo corresponder o que ele correspondeu, por exemplo, em 2016 e 2017. Vale ter um Michael ali ainda? Não se sabe. Não se sabe. Mas quando ele entra, ele dá conta do recado. Diego Souza, quase 30 gols na temporada. Mas será que vale a pena ter um Vitor Ferraz? Será que vale a pena ter um Vanderlei? Será que vale a pena ter um Cortez? Sabe. Porque a gente olha assim todo o contexto e vê jogadores rendendo e jogadores não rendendo. Então acho que a avaliação pra qualquer jogador precisa ser muito crítica quando ele atua num nível de Grêmio, num nível de Atlético, que são times que frequentam as principais partidas do Campeonato Brasileiro. Isso é um fato. mas precisa ser mais criteriosa ainda quando a gente fala de jogadores como Lúcio, jogadores como o Michael, jogadores como o Cortez, jogadores como o Márcio Azevedo. Porque esses caras já fizeram muito no futebol. O auge deles já passou. Mas não é só o auge técnico, o auge físico também. Então quanto uma contribuição no vestiário é o suficiente pra esse cara se manter no clube? Quanto é uma contribuição em campo suficiente pra ele se manter no clube? Eu tenho minhas sérias dúvidas e vejo o Grêmio e Atlético com um discurso parecido ali, com um contexto parecido. Vale aproveitar esses medalhões? mas alguns são ídolos. O Michael é ídolo do Grêmio, o Jadson tem uma relação maravilhosa, o Lúcio é ídolo do Atlético. Mas idolatria não faz time vencer não, pelo contrário. Se fizer um time só de ídolo, bota o Cicupira ali, porra. Sabe? Então, todo respeito, todo carinho, sou a favor de todas as homenagens possíveis. Mas ter medalhão no elenco é bom, só que depende. de todas as homenagens